Olá, boa tarde! Vamos lá para mais um videoaula Fradelli. Muitos me perguntam, quando vão à loja, como utilizar os carimbos, como fazer para limpá-los e como trabalhar em caixas e cartões. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas rápidas e mostrar para vocês como que a gente pode estar utilizando os carimbos para confeccionar uma caixinha e um cartão. Eu vou montar um cartão de aniversário e vou montar uma caixinha de joias para uma adolescente. Vou trabalhar com carimbos de silicone, que são esses carimbos aqui, e vou trabalhar com carimbos de madeira. A técnica para todos os carimbos basicamente é a mesma, tanto para limpeza quanto para utilização quando a gente for fazer trabalhos manuales. Aqui nós temos uma amostra de uma estamparia feita com carimbos. Está vendo? Isso foi feito em uma caixa. Quem for lá na Fradelli pode estar vendo essa caixa todinha pronta. E aqui também a gente tem uma amostra de um convite feito com carimbo. Aqui foi utilizado um aplique em papel, aqui um carimbo. E dentro nós temos também mais exemplos de carimbo. Então eles facilitam a nossa vida quando a gente não quer usar uma impressora, quando a gente quer fazer uma estamparia numa caixa. Eles são técnicas rápidas e que deixam os nossos objetos bem elegantes. Para começar, vamos utilizar o carimbo de silicone. Ele vem carteladinho assim. Aí, como vocês viram, eu destaquei daqui. Vou colocá-lo numa base base acrílica. A maioria dos carimbos já vem com essa base acrílica. Vou colocá-lo aqui. Ele prende super bem. Vocês podem ver que ele não desloca facilmente. Vou pegar uma carimbeira. Eu vou pegar do meu mix colorido, mas vocês podem estar utilizando essas menorzinhas aqui. O segredo, o que é? A gente nunca leva o carimbo até a carimbeira. É a carimbeira que vem no carimbo. Então nós vamos dar batidinhas leves, ó. Tá vendo? Vou dar batidinhas bem levinhas em todo o carimbo. Até eu preencher com a cor que eu quero. Se eu quero que ele fique meio fraquinho, eu bato pouco. Se eu quero que ele fique bem evidente, eu bato bastante, tá? Procurem colocar numa superfície bem lisinha. Dê batidinhas. Aqui eu já preparei todo o fundo da minha caixa. Eu passei. Fiz um aquarelar no fundo da minha caixa e agora vou carimbar, tá? Sempre vocês coloquem ele numa posição confortável pra vocês. Apertem, tá? E tirem. Tá vendo? Como ele fica certinho? Ó. Como que eu monto a estamparia? Eu sempre tenho que colocar ele numa posição que eu acerte o começo e o fim na sequência certinha, ó. Então aqui eu sei quantos que vão entrar. Eu vou mais ou menos calcular. Vai entrar um, dois, três. Vai entrar um ou dois. Sempre você tem que calcular, tá joia? Então aqui eu vou colocar mais um. Preparo novamente. Batendo. Vou colocar mais um aqui. E vou colocar mais um abaixo desse. Daí vai formando a estamparia. Isso você pode fazer em papel. Você pode fazer em várias outras superfícies. Mais um aqui pra finalizar. Olha que legal que ficou a nossa primeira estamparia. Agora eu vou colocar montando uma outra sequência. mais carimbo. Isso eu vou fazer até completar minha caixa. Aqui, ó. Eu não comecei aqui, agora eu vou começar um pouco abaixo. Pra não ficar tudo muito retinho, muito igual. Eu coloco abaixo. Esse outro. Vou colocar novamente entre meio as duas primeiras que eu já fiz. E mais uma vez. Eu vou colocar essa outra aqui. Aí eu vou começar desse lado, da mesma forma que eu comecei essa. Então aqui eu vou fazer essa sequência todinha aqui. Depois eu repito essas três aqui. E assim você monta uma estamparia. Aqui em cima disso você pode aplicar um adesivo. Você pode fazer uma borda sombreada. Utilizando a própria carimbeira. Você vem e faz uma... Passa assim, ó. Você vai sombreando as bordinhas. Tá vendo? Utilizando a própria carimbeira. Aqui você pode passar alguns brilhos. Como cola glitter. Como cola dimensional. Pra dar uma elevada e um aspecto brilhante na caixa. Pra finalizar, vocês vão pegar o verniz fosco ou brilhante ou semibrilho. Agitar bem. E numa distância de 30 centímetros da caixa, vocês vão estar aplicando o verniz. É necessário que vocês impermeabilizem. Porque se você não impermeabilizar, a tinta, ela sai. A tinta da carimbeira, ela não fixa sem ter uma demão de verniz brilhante, fosco ou semibrilho. Joia? Isso é na caixa. No papel é mais fácil. Aqui eu peguei um pedacinho de papel pra esse prepbook. Cortei na medida que eu pretendo fazer o meu convite. Vou pegar... Agora eu vou pegar um carimbo de madeira. Vou passar uma outra cor de carimbeira. Como eu já mostrei pra vocês. Aplico em todo o fundo do meu carimbo. E vou colocar aqui no cantinho só pra mostrar que esse é um convitinho de aniversário. Ó. Happy Birthday. E aqui dentro eu vou colocar outros carimbos, vou colocar o local e assim sucessivamente. Vocês tem que agora abusar da criatividade de vocês pra estar montando as caixinhas e os convites. Como é que a gente faz a limpeza? Tanto pro carimbo de madeira quanto pro carimbo de silicone. Vocês vão pegar a água, coloquem dentro de um frasquinho que vocês tenham na casa de vocês com um pouquinho de detergente. Dê uma leve borrifada no carimbo. Peguem uma esponja, essas esponjas de lava-louça, no lado mais macio. E apliquem. Ó. Ele tira toda a carimbeira. E aí depois vocês peguem um paninho, sequem e coloquem novamente na cartelinha de silicone que ele veio. A mesma coisa o carimbo de madeira. Dê uma leve borrifada. Tá vendo? Com água e detergente. Passe na esponja. Ele fica limpinho, ó. E volta pra caixinha. Onde que ele veio. Então você não precisa deixar de molho. Não precisa passar sabão em pó, nem escova. É apenas uma esponja. Água com um pouquinho de detergente ou apenas água. E guardem dentro das embalagens que eles vêm. Que esse é o segredo pra manter os carimbos sempre conservados e novinhos. Tá certo? Essa foi mais uma videoaula. É rapidinho. Mas espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.